Bom, então agora vamos partir para outra flor, né? Essa flor aqui, ela não tem a parte toda brancona, mas ela é matizada também. Muito parecida é a irmã da outra. Vamos começar então com os mesmos tons da outra flor, né? E vou começar, ela é bem grande, né? Vou começar então com esta pétala aqui. Aí a gente vem com o mafim para fazer aquelas rajinhas, né? Fazer a rajadinha. Outro mafim aqui. Aqui também tem um, ó. Aqui temos uma pétala, vou fazer só os grandes também, né? Aqui temos uma bem grande, até a ponta aqui da pétala. Aqui temos outra. Bem grande, né? Aqui temos uma aqui. Vou fazer logo essa daqui, né? Que vem daqui, vai até aqui. Aqui temos uma pontinha. Aqui tem outra pontinha. Agora, essa aqui nós já fizemos, né? E vamos preencher ela com o cora. Coral. Essa aqui a gente vai com o coral aqui nela todinha aqui, ó. 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 Aqui também. Todos os outros espaços eu vou preencher com esse coral. Ó. Vamos lá. Aqui tem outra folhinha, tem uma aqui, essa outra folhinha, olha aqui, fica por baixo dessa aqui. E aqui é o restante da outra. Pronto, essa primeira folha já tá preenchida, agora vamos preencher. Pronto. 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 Pronto, né? Agora vamos pra outra pétala aqui, né? Essa aqui. Pronto. Pronto. Pranchendo tudo com coral. Pronto. 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 Aqui nós temos esta folha. Essa folha ela vem pra cá. Aí a gente faz aqui a pétala por aqui, ela fica bem por baixo. Pronto, mais uma preenchida, né, aqui a gente tem essa folhinha aí, né, que todos são os galhinhos. Agora vamos pra esta aqui de cima, vamos lá com a partezinha manchadinha, que é com o marfim. E vou fazer logo esse daqui, o grão, então, não. Essa pétala aqui é a maior, a maior de todas. Olha que tamanho. Essa é grande. Essa aí é grande, ó. Essa aqui é a que a gente já fez, né, aqui tem um também, ó. Temos outro daqui e o restante é tudo com o pincelzinho pequeno. Agora vamos preencher com o coral, né. As cores são as mesmas da outra flor. Temos um pouco. Música 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 Pronto, né? Essa aqui também Já tá preenchida Agora eu vou pra grande Esta grande Vou até pegar mais tinta Essa é grande Bem grande Aqui embaixo é folha, né? Também é folha Uma folha Então vamos só para as pétalas Vamos lá Vamos lá. 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 Bom, aqui já tem pronto. O resto aqui tudo é folha. Tudo folha. Aqui, tem esta folha aqui, né, que ela vem aqui, ó. Pronto, né? Agora nós vamos ir com o vermelho vivo e o púrpura. O púrpura e o vermelho vivo, né? Vamos aqui para estas daqui. Aqui, ó. Aqui, ó, vermelho vivo. Um pouquinho aqui do púrpura. Do vermelho vivo. Do vermelho vivo aqui. Vamos lá. Aqui vai ter a mergulhinha do meio, né? Vamos ver aqui pra este aqui. Aqui, ó, o vermelho vivo. Um pouquinho do púrpuro aqui, ó. Um pouquinho do púrpuro. Okay, a mergulhinha do púrpuro. Um pouquinho depois. Aqui temos uma folhinha, né, tem uma folhinha aí, tá logo aqui a sombra, né. Aqui, ó, sombra. E aqui também tem uma sombra. E aqui, ó, folhinha. É uma pétalazinha, tá. Oi! Agora vamos pra essa, né. Ó. Ó. Ó, tá logo aqui a pétalazinha. Terneiro vivo. Ó. Aqui também, ó. Aqui é por cima, então ela vai ser vermelho vivo. Vamos pra essa, né. E essa daqui, ó, temos uma sombra aqui. Vamos ver aqui o vermelho vivo. A sombra é com púrpura. Ó. 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 Aqui o vermelho e o vermelho. Aqui o vermelho. Aqui o vermelho eu vejo. Aqui tudo é vermelho vivo. Tudo ao redor aqui. Aqui já é o púrpura. Aqui é vermelho vivo. Agora vamos para esta grande ou vamos para esta aqui? Acho que vamos para esta bem aqui. Vamos vermelho vivo. O púrpura aqui ó. O vermelho vivo. Agora vamos para... Ainda tem uma aqui dentro, mas vamos fazer logo esta aqui. Tudo com vermelho vivo. Um pouquinho aqui de púrpura né? Vamos vermelho aqui. Aqui. Vou passar um pouquinho do púrpura. O vermelho vivo. O vermelho vivo. Agora vamos lá de baixo. Agora vamos lá de baixo. Púrpura. 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 E aqui também né? Púrpura. Tudo aqui. Púrpura. 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 só para dar aqui uma luz aqui também precisa ser tudo a partezinha aqui onde tem mais brilho aí você põe um pouco aqui a folhinha ela é mais clarinha aqui em cima bota aqui um pouquinho do vermelho vivo e do fluorescente aqui na folhinha na folhinha normal aqui nesta daqui a gente tem aqui um pouquinho de luz por aqui onde aparece e eu posso botar a nervurinha vermelhinha fluorescente e depois vir com púrpura e botar ao redor só para destacar e dar um formato de 3D fica legal botar o redorzinho aqui dela todinha aqui ó vem aqui com púrpura e eu ponho assim de um lado e do outro e pego aqui ó fluorescente aqui né só para dar umas clareada nele aí quando secar eu ainda venho ainda com o amarelo ouro fluorescente e dou umas pinceladas aqui vou botar aqui um pouco púrpura aqui como ela fica bem clarinha aqui né ó ela fica por cima de todas aqui né ela fica bem clara mesmo pode vir com púrpura né pode vir com púrpura né por aqui e esta aqui né vou botar aqui um pouco um pouco do púrpura agora vamos com uma ou palha ou palha vou tirar estas tintas daqui né por enquanto por enquanto eu vou vir com púrpura e vamos arrumando né vamos arrumando todas as as manchinhas né olha que coisa linda né aí a gente vem ó dando os efeitos né consertando algumas coisas lindo né e também aqui e aí e ainda pode fazer mais mais outra mãozinha olha que linda eu amo isso sabe adoro estes efeitos é muito lindo né este daqui rajadinho fiquei louca para fazer ele faz um tempão já um tempão que eu tava doida para fazer só um pouco né aqui também temos que arrumar aqui ó e aqui ó e aqui olha que lindo muito lindo né depois eu venho com um pincelzinho bem fininho né esta daqui é a que fica por cima né esta daqui é a que fica aqui por baixo desta pétala aqui na verdade esta daqui ó a gente vai arrumando né depois aí tem uma aqui ó e aqui tem um outro e aqui tem um outro a gente passa só uma luzinha né aqui nesta folha aqui eu digo folha porque parece uma folha mas é uma pétala ó aqui nesta pequenininha tem só as coisinhas aqui né que depois a gente faz com o outro pincelzinho né aqui nós temos este daqui ó temos esta daqui e temos um por aqui ó gente mas é muito lindo né muito lindo agora vamos para este grande olha que lindo e agora vamos para cá parece um mapa parece um mapa aqui também aqui temos só uma coisinha aqui temos um mapinha também temos um quadradinho aqui e depois ainda vamos ainda fazer e temos este mapa aqui parece um mapa e aqui e aqui vou com um pouquinho só do caqui só para fazer umas sombrinhas aqui né nesses que fica mais por baixo aqui ó só em alguns né aí depois ainda vem com mais uma camadinha né vamos secar né agora a gente vem tá muito lindo né a gente vem com o branco o branco você pode intensificar todas essas luzes branquinhas onde você achar que tem mais luz você vem com o branquinho só no ladinho mesmo aí vai em todos eles aí melhor quando secar né só as pontinhas esse aqui precisa ser em todos né só que tem mais luz né agora vamos fazer o miolinho o miolinho eu venho com o verde pistache o verde musgo depois o amarelo limão e pode ser até um pouquinho do vermelho vamos lá né ó verde musgo com o verde pistache né o verde musgo agora vem com o vermelho o verde pistache e vai fazendo umas bolinhas né e o limão quando secar você põe mais o verde limão florescente aí vem com o vermelho florescente pode ser com um pouco do vermelho vivo e vem com o vinho agora é a vez do vinho né o vinho vai ser lá por dentro aqui ó e ó intensifica aqui as sombras né são 20 22 28 23 22 23 23 Tchau, tchau.